Boa tarde a todos, boa tarde a todas, queria tombar seus assentos, amigos e amigas queridas, vocês que vieram de perto, de longe, para abraçar esses namorados que nos brindam com esta tarde de romantismo, de beleza. Jamais haverá uma tarde como esta, principalmente para Giovanna e Diego. Eu quero a cena de um artista de cinema, eu quero a cena onde eu possa brilhar, um brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo, um beijo imenso, onde eu possa me afogar. Eu quero ser o matador das cinco estrelas, eu quero ser o Bruce Lee do Maranhão, a patativa é do norte, eu quero a sorte, eu quero a sorte do chofé de caminhão. Pra me danar, por essa estrada, mundo afora, ir embora, sem sair do meu lugar. Pra me danar, por essa estrada, mundo afora, ir embora, sem sair do meu lugar. Ser o primeiro, ser o rei, eu quero um sonho, moça donzela, mulher dama, ilusão. Na minha vida tudo vira brincadeira, a matina é verdadeira, domingo e televisão. Eu quero um beijo de cinema americano, fechar os olhos, fugir do perigo, matar bandido, prender ladrão. A minha vida vai virar novela. Eu quero amor, eu quero amar, eu quero o amor de Lisbela. Eu quero o mar e o sertão, eu quero o amor, eu quero amar, eu quero o amor de Lisbela. Eu quero o mar e o sertão. Eram tantas diferenças, parafraseando o Renato Russo, ele leão, ela touro, quase um Eduardo e Mônica da vida real. Não compartilhavam muitos gostos em comum, mas acredito que a fórmula do nosso sucesso, o motivo pelo qual estamos aqui hoje, é justamente este. Por que haveríamos de nos juntar a pessoas iguais a nós? Ora, nossas ideias, nossas preferências, nossos gostos, já bastam por si só. É o diferente que nos intriga. É o diferente que nos faz pensar de outras formas. É o diferente que nos atrai. E citando aqui Paulo Leminski, te digo, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Meu amor, nós juntos iremos muito além. E não é só na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Eu e você, que tenham certeza disso, compartilhamos da ideia que a vida é muito mais rica e intensa. Que nosso além vai muito além do significado dessas quatro palavras. A vida também é um olhar. A vida também é um pezinho pra fora do cobertor. A vida também é um sofá com Netflix. Passar frio, então interromper o momento sagrado daquela comidinha gostosa pra ir no sereno e no frio assistir a lua nascer comigo. É acordar de madrugada, seis da manhã, em pleno feriado, para ver o sol raiar comigo. É você ir ao meu encontro quando eu estava precisando muito da sua ajuda, da sua presença. É comermos um sanduíche depois de quatro horas em pé juntos numa fila quilométrica. É quase cair de cavalo em cima da lama. É ser injustamente acusada de sujar a mesa inteira do restaurante de shoyu. Afinal, todos sabemos aqui que a desastrada do casal é ela. Saber que valeu muito a pena ter feito uma viagem de mais de mil quilômetros pra te fazer uma visita surpresa e também um ano novo surpresa. E meu amor, te garanto que tudo o que vivemos nesses quase sete anos de namoro é só o início de uma vida inteira, de muitas histórias, de muita vida, de muita união, de muito companheirismo, de muitas viagens, de muita cumplicidade, de muitas brincadeiras, de muitas conversas. Mais uma vez lembro de Leminski, amor bastante. Quando vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e o meu olho ganhasse mil faces num só instante. Basta um instante, Giovanna, e você tem um amor bastante. Que as nossas mãos estejam sempre entrelaçadas e o nosso amor sempre aquecido e reconfortado. Não tenho dúvidas de que construiremos uma família muito feliz, cheia de respeito e amor. Eu te amo. Aplausos Pra me danar, por essa estrada, mundo afora, ir embora, Sem sair do meu lugar. Ser o primeiro, ser um rei, eu quero um sonho, moça donzela, mulher, dama, ilusão. Na minha vida tudo vira brincadeira, a matina é verdadeira, domingo e televisão. Eu quero um beijo de cinema americano, fechar os olhos, fugir do perigo, matar bandido, prender ladrão. A minha vida vai virar novela, eu quero amor, eu quero amar, eu quero o amor de Lisbela. Eu quero o mar e o sertão. Uma vez, uma pessoa muito querida soltou no meio de uma conversa despretensiosa uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse, que sorte, no meio de tanta gente no mundo, a pessoa da sua vida aparecer justamente na sua vida. E se a gente analisar cada passo que nos trouxe até aqui hoje, é impossível não acreditar nessa sorte, o destino, como a gente queira chamar. Pensando na nossa história, eu tentei lembrar de um início, mas na verdade hoje eu já não sei. Porque eu não consigo lembrar de um tempo em que eu não amasse você. Parece que você sempre esteve aqui, e que eu sempre soube que você era o único que poderia me olhar nos olhos e ver diretamente a minha alma. Eu olho pra você e eu vejo meu melhor amigo. A sua energia e a sua paixão me inspiram de formas que eu nunca imaginei que seriam possíveis. Ao seu lado, eu não temo nada. Você me dá propósito quando eu sinto não ter. Sem você, a minha alma estaria vazia, o meu coração quebrado e o meu ser com certeza incompleto. Eu sinto que eu não caí de amores por você, como todo mundo diz, não. Eu entrei nessa jornada com plena lucidez, eu dei cada passo com muita segurança. Eu acredito em destino, mas eu também acredito que o que faz o nosso destino são as nossas escolhas. E eu escolho você. Eu escolho você pro que der e vier. Eu escolho você junto com seus sonhos, junto com seus projetos, suas manias, seu defeito, seu passado e o seu futuro. O nosso futuro. Eu escolho você pra dividir as contas e somar os sonhos. Eu escolho você pra não ser nada além de você mesma. Eu escolho você pra dividir uma vida e dentro de mil vidas, mil mundos diferentes e em qualquer versão de realidade, eu tenho essa certeza. Eu escolho você. Eu te amo. Eu escolho você.